Emanuel Gomes 2055 Lançamento do meu livro Sobre o amor até 2005 Até que inventaram Orkut Traição ganhou saúde E o amor eterno foi extinto E eu, eu vou logo resumindo Era uma vez um casal Que não tinha rede social E viveram felizes para sempre Bem que podia ser a gente Era uma vez um casal Que não tinha rede social E viveram felizes para sempre Bem que podia ser a gente E pra cantar comigo Jerry Aô, uma lua e o trem desanoide 2005 teve epidemia de chifre até hoje A5.001.10 Dois mil e cinquenta e cinco Lançamento do meu livro Sobre o amor até 2005 Até que inventaram Orkut Traição ganhou saúde Traição ganhou saúde E o amor eterno foi extinto E eu, eu vou logo resumindo Era uma vez um casal Que não tinha rede social E viveram felizes para sempre Bem que podia ser a gente Era uma vez um casal Que não tinha rede social E viveram felizes para sempre Bem que podia ser a gente Obrigada, meu parceiro, Jerry Oh, mano Isso é pra acabar com as cachaça do mar Bem que podia ser a gente Você pegou na chave Era brincadeira Mas que sentido tem Dar importância a essa besteira Te compara com o outro Foi só ironia É que você fica lindo Com o semblante de bravinho Não, não, não Não fica assim, não Não fica com raivinha Eu já te provoquei Agora vou te dar prazer Não fica com raivinha E faz as pazes comigo Não fica com raivinha Eu já te provoquei Agora vou te dar prazer Não fica com raivinha E faz amor comigo E faz amor comigo Emanuel Gomes Você pegou na chave Era brincadeira Mas que sentido tem Dar importância a essa besteira Te compara com o outro Foi só ironia É que você fica lindo Com o semblante de bravinho Não, não Não fica assim, não Não, não Não fica com raivinha Eu já te provoquei Agora vou te dar prazer Não fica com raivinha E faz as pazes comigo Não fica com raivinha Eu já te provoquei Agora vou te dar prazer Não fica com raivinha E faz amor comigo Emanuel Gomes Emanuel Gomes Emanuel Gomes Emanuel Gomes É par de noite e dia É muita covardia Eu te ligar Se não atender Se tá perdido pra morrer Amoreco Amoreco Se você voltar Eu saio do boteco Amoreco Amoreco Tô com saudade Desse Do nosso Tô com saudade Do nosso Tô com saudade Do nosso Tô com saudade 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 Marquei um encontro com alguém que não era você Só pra tentar entender o porquê da traição Se tu tinha tudo em casa, me diz o que faltava Pra eu preencher teu coração Tive que trair, mas sempre fui fiel Pra tentar entender seu instinto infiel É uma meta tentar contra o corpo No meu coração se um escroto morreu o sentimento Tive que trair, mas sempre fui fiel Pra tentar entender seu instinto infiel É uma meta tentar contra o corpo No meu coração se um escroto morreu o sentimento Me autodestruir por dentro Marquei um encontro com alguém que não era você Só pra tentar entender o porquê da traição Se tu tinha tudo em casa, me diz o que faltava Pra eu preencher teu coração Tive que trair, mas sempre fui fiel Pra tentar entender seu instinto infiel É uma meta tentar contra o corpo No meu coração se um escroto morreu o sentimento Tive que trair, mas sempre fui fiel Tive que trair, mas sempre fui fiel Pra tentar entender seu instinto infiel É uma meta tentar contra o corpo No meu coração se um escroto morreu o sentimento Me autodestruir por dentro É uma meta tentar contra o corpo É uma meta tentar contra o corpo No meu coração se um escroto morreu o sentimento Me autodestruir por dentro Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Como eu sei em mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Como eu sei em mim Como eu sei em mim Como eu sei em mim Você é sincera com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não solteu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Emmanuel Gomes Vou ser sincera com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não solteu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto E nem se importa mais E nem se importa mais Mesa pra dois, um restaurante chique, vinho chileno, na entrada um servite Toda cheirosa, fez até penteado, batom vermelho, vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo, queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar a luz de adeus, nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima e eu ainda não digeri este final Foi nosso jantar a luz de adeus, nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima e eu ainda não digeri este final Tá engasgado aqui aquele tchau Mesa pra dois, um restaurante chique, vinho chileno, na entrada um servite Toda cheirosa, fez até penteado, batom vermelho, vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo, queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar a luz de adeus, nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima e eu ainda não digeri este final Foi nosso jantar a luz de adeus, nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima e eu ainda não digeri este final Tá engasgado aqui aquele tchau Vem, não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade um dia volta Por isso eu voltei Pra quebrar de novo a cara, mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe baixo e eu não vivo sem Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz louco Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Olha o bobo Doidinho pra ser iludido de novo Olha o bobo Doidinho pra ser iludido de novo Doidinho pra ser iludido de novo Ei, não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade um dia volta Por isso eu voltei Pra quebrar de novo a cara, mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe baixo e eu não vivo sem Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz louco Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Olha o bobo Doidinho pra ser iludido de novo Olha o bobo Doidinho pra ser iludido de novo E o que aconteceu? Até bala perdida Tá tendo mais um que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Acento e os pontos médicos Comparo a minha luz, perdi o meu emprego A minha geladeira é só ovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido E o que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais sono que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi meu celular, porque eu preciso ligar pra você Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que eu sonhei tanto ter Tô mal, não levanto nem pra tomar bom O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu vício não matar Saudade mata Emmanuel Gomes Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Saudade mata Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Seis horas da manhã e eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atendi, tô quase doente de tanto sofrer E na batida do grave, batendo sem compaixão e no som desse piseiro pisando no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber, só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você, lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você, lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Seis horas da manhã e eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atendi, tô quase doente de tanto sofrer E na batida do grave, batendo sem compaixão e no som desse piseiro pisando no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber, só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você, lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem cachaça, no coração tem você, lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Volta a beber, senão eu volto a beber ά-dida que maltrata e faz doer Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate a saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Aquearam-me Aquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me Aquearam-me Essa é do meu parceiro Thierry É Manoela Gomes Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ver Se essa noite eu te ligar Aquearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Aquearam-me Aquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me Aquearam-me É Manoela Gomes Acervo News .net Cê tá com ela, né? Só pra me esquecer Será que ela sabe disso? Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade Pede pra voltar Me disseram o tempo Desse quase soltar Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade Pede pra voltar Me disseram o tempo Desse quase soltar Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? O ditado é certo Depois que pede Sabe valorizar O ditado é certo Depois que pede Sabe valorizar Você tá com ela, né? Só pra me esquecer Será que ela sabe disso? Será que ela sabe disso? Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade Me diz que tá com saudade Pede pra voltar Me disseram o tempo Desse quase soltar Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? O ditado é certo Depois que pede Sabe valorizar O ditado é certo Depois que pede Sabe valorizar No início Foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio pro final Eu só ia onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu travou o cadáver Morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteira Eu tava solteira Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me mandem embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que outra boca dava Eu não ia de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda ir embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda ir embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta